Esta semana fomos conhecer Joaquim Ribeiro, um adepto do Sporting Clube de Braga que vive atualmente na Austrália, mas cuja paixão pelo seu clube se mantém mesmo a 16 mil km de distância. Sempre gostei de Braga, desde os meus 15 anos que entrei para a Sálcia. É um amor que eu sempre tenho para o Braga. E é como eu digo à minha mulher, quando eu morrer, eu quero tudo que vá comigo. Porque quando estou a ver os jogos, sinto emoção. E adoro esse clube, em todos os jogos, apoio. É pena ser daquele lado. Em casa ou no estádio, faz-se tudo para ver o Braga jogar. Mas com uma diferença horária que pode chegar às 11 horas, até no trabalho este adepto arranja forma de estar presente. Sigo o jogo sempre no trabalho. E no trabalho, como eu digo, eu beijo escondido dos patrões. Mas gosto de ver, porque eu trabalho na construção, é fácil ir lá para qualquer lado e ver os jogos. Às vezes até vou para a casa de manhã, que é para ninguém me ver. Mas pronto, é a minha paixão por Braga e nunca vou deixar de ter esta paixão. Já este ano, foi um pouco diferente. Joaquim teve a oportunidade de se dirigir ao estádio para apoiar o Sporting Clube de Braga num jogo de pré-época frente ao Celta. É diferente, é diferente. É uma emoção grande. Quando a gente vem ver um jogo ao vivo e vê-lo pela televisão, é completamente diferente. Um amor tal pelo seu clube, que o levou mesmo a tatuar o símbolo do Sporting Clube de Braga. Era para pôr quando o Braga fez os 100 anos. Portanto, embora não está terminada porque saiu um bocado a cor, quando chegar lá vou pôr o branco completo. Faltam ali umas coisas. E a minha registração do carro também é do Braga. Portanto, eu adoro este clube. E os meus carros, todos os carros que eu compro são vermelhos. É uma paixão que não tem palavras. Para mim não tem palavras. E eu não tem palavras. E bom. E bom. E bom. E bom. E bom. E bom. Diga. Bom. E bom. E bom. E bom. Obrigado.